Bom dia pessoal, bom dia! Estou aqui na Feira Livre na Bahia, em Pará, Mirim, Bahia Já começou, já está quase terminando, hoje é sábado 7, hoje é 7, hein? 7 de setembro, independência do Brasil Hoje é feriado, mas como aqui hoje é dia de feira, bora Aí não tem feriado, não tem feriado Feriado não existe, só existe de todo dia de semana, hein? Hoje não tem feriado, hoje é trabalho, é venda, é compra E a nossa feira está assim, a nossa feira está bombando Ontem eu já vim aqui, fiz alguns conteúdos e hoje estou aqui de volta É a melhor feira da região, tem muito produtos, hein? Bora, e aí? Beleza? Bora! O pessoal parece que não gastou muito dinheiro hoje não, hein? Olha, as bancas estão tudo cheias Está faltando dinheiro no bolso do povo Está faltando dinheiro, será? Já fiz mais conteúdos aqui hoje Comprei rapadura Comprei milho para dar os passarinhos Comprei bolacha, biscoito, melancia E ontem eu já vim aqui, hein? Ontem eu já vim aqui, hein? E hoje estou aqui novamente Mostrando... Bora! Olha o Bahia aí, olha o Bahia aí Tamo junto E aí, olha o Bahia aí Valeu Olha, tudo cortadinho, olha Agora mostrando aí a Feira Livre de Pará, menino Você vai encontrar de tudo Tudo que você precisar Você vai encontrar aqui A cenoura Olha Olha Essa aqui é enorme, hein? Olha os caipira O movimento aqui está bom O movimento está bom Mas as bancas estão cheias Cheias, cheias Tem rapadura, tem tudo, ó Rapadura Tem tudo Vamos mostrando aí um pouquinho para vocês Dessa nossa Feira Livre de Automatinha Essa é da região, hein? Essa é da região Cebola, alho Não arreste de alho Já comprei alho também hoje, hein? Já comprei alho Feira Livre de Pará, menino É a melhor da Bahia Você que já conhece Venha conhecê-la Beleza? Opa Tem planta aqui também, hein? Você compra planta aqui também hoje E aqui é a cidade do 1, ó Cuidado 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 Tem mais um na barriga aqui Ali tem mais um, ó Olha Mostrando aí um pouquinho Dessa feira ali, vai curtindo aí Tá boa Quem jogou o jogo lá ontem? Vai descer? Vai descer Quanto? Quanto é? Quanto a 1 ou 4 a 2 Espera em cor, matou Campeão Tudo nesse é bom Tudo nesse é bom É, montou a seleção, pô Seleção ADC vai ser campeão esse ano do Rural aqui em Panamini, hein? Vai ser campeão, hein? Vai ser campeão, hein? Olha o passe da hora aí pra vocês ADC 4 a 2, hein? Vai jogar em Caraíbas agora semana que vem Opa, e aí beleza? Bom dia Vai jogar lá em Caraíbas E agora joga pelo empate, olha o tamanho da obra Essa é grande, hein? Essa é grande, hein? Essa é grande, pessoal Vem que tem, vem que tem pra melhor feira da Bahia Só coisa boa, só coisa boa E também você vai comprar aquele churrasquinho grego O churrasquinho grego, o melhor Aqui tem, olha, todos os tipos de tempeito que você precisar Você vai comprar aqui, olha o churrasquinho lindo Rapaz Colocar no seu sofá, olha Show de bola Tempeito que você quiser, olha Bora Fulminho, olha Açafrão Escolha de louro Vale Canela É isso aí, pessoal Essa feira agora aqui, a cor é bonita, hein? Muito bonito mesmo, muito bonito Falou, mano Aqui vem demais na feira, olha Bora, viu? Não sumiu, hein? Sumiu o quê? Viu, viu Agora é político que eu tenho que ficar afastada Tem que esquecer Não perdi nem nada Deixa o povo brigar Sim, muito bem Aí ele ficou com um cabalhoso Vou entrar no copulão lá, tá? Tá trabalhando Hã? É verdade Vamos sair também É verdade É verdade Meu milhão, trabalhei demais Vem que tem, pessoal Ó Já trabalhei muito tempo de mensagem Aqui você pode comer também, ó Tem comida aqui na hora E aí, e aí Olha o coco Valeu 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 Beleza? E aí? Ó A cesta que você quiser comprar, ó Bonita, né? Viu Achei Não para não E aqui também tem a planta, ó Tem tudo aqui pra vocês Bora mostrar pra vocês Ali tem os... Ali tem os... Ó Olha a coruja daquela ali, ó Já filmei ali já Depois vocês vão ver o vídeo aí Tem um churrasquinho grego Vou filmar um churrasquinho grego daqui a pouco Tem uma delícia Passar animado na melancia ali agora Passar animado Passar animado Olha o outro aí, ó Direto da cidade do mundo Mas é que tem um O meu mesmo é um O meu mesmo é um O meu mesmo é um Bora Bora As melancia Doce, 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 doce igual o mel Igual o mel Ah Olá, ó Pessoal do doce, tá? Vou passar lá pra vocês verem Ó, o doce Vou comprar um doce pra agora Vou comprar um doce pra agora O trânsito aqui tá grande Bora comprar doce Ó, o doce é rapadura Boa Boa e barata Vamos ver se tem doce bom ali agora Melhor doce da feira livre de Panamirim Eu não mexo com o político Eu não Com o político que eu tô fora Ah, quer com o político? Ah Eu gravo outras câmeras Com o político que é ele lá É ele Eu também Você também tem que dar Eu 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 Deixa o povo brigar pra lá Deixa o povo brigar pra lá É, tá? Depois só lá pra mim É assim Ó, de umbu Ó, de laranja Laranja Manteiga Doce de leite Doce de leite O povo tá aí só brigando com a curu Que eu quero a distância Esse aqui é o qual? Esse aqui é? Esse de leite Não tem uma mão não Que você quer Não tem uma mão não? Não tem uma mão não Os melhores doces da feira Ó Esse aqui é gostoso, viu? Rapaz Ó, que uma cabinha Cacau Só coisa boa Só coisa boa Vem pra feira livre Vou comprar aqui agora Vou comprar o desse aqui, ó Esse aqui é de qual? Leite com coco Esse aqui também é bom, viu? Leite com coco Leite só Esse aqui é o de umbu, ó Umbu Laranja Laranja Vem pra feira livre, pessoal Vem pra feira livre